Olá, nossa família vem aqui falar da importância do quanto nós nos sentimos honrados em participar da novena em homenagem ao sagrado coração de Jesus e dizer pra vocês que pra nós é um momento muito importante, porque é um momento de união na família, é um momento onde a gente pode falar da palavra de Deus pra nossa filha, compartilhar com ela todos os aprendizados que a gente teve no decorrer dos anos da nossa catequese e a gente pode participar disso junto com ela. Aí a gente pode observar o quanto isso é importante para as famílias e principalmente nesse momento que passamos, um momento difícil, então a palavra de Deus ela entra em nossa casa pra fortalecer ainda mais e por isso a gente quer participar pedindo a nossa música, né? Nossa filha tem uma música em especial que sempre coloca pra gente escutar todo mundo junto, então ela pode falar pra vocês qual seria a música. A música seria Dua Família da banda Anjos de Resgate, Anjos de Resgate que a gente queria colocar na playlist da família clandiana. Obrigado a todos! Obrigada! Tchau! 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 da nossa novena de hoje, destaca que quando a gente enxerga que Deus é o primeiro lugar na nossa vida, nós teremos o maior tesouro que é a vida eterna em Jesus Cristo. A salvação é o tesouro e o campo é o caminho. Cabe a nós escolher qual é o caminho que queremos seguir. A trilha sonora que escolhemos é a música Eu Navegarei.